Agora chegou o momento de conferir as dicas para o seu fim de semana na nossa Agenda Cultural. Em uma temporada de duas semanas, já chegou a Caixa Cultural Curitiba a peça Don Quixote, com os atores Leonardo Brício e Cadu Garcia. As apresentações são neste fim de semana, de sexta-feira a domingo, e no próximo fim de semana, de quinta-feira a domingo. Os ingressos estão disponíveis no simpla.com.br ou na Bilheteria Física do Teatro. Neste domingo tem a quinta-feira de vinil, colecionáveis e variedades, edição especial de Natal. O evento vai disponibilizar 10 mil opções de discos de vinil, fitas cassete, games, camisetas temáticas e aparelhos de som antigos. As atividades acontecem das 10 da manhã às 6 da tarde, no ginásio do Ucrabar, que fica na rua Pará, número 1079, no bairro Água Verde e com entrada de graça. Continua neste fim de semana o Festival Musimagem, o único dedicado à música de cinema na América Latina. As atividades estão em três locais, Capela Santa Maria, Cine Passeio e Campos de Curitiba 2, da FAP da Unispar. Ingressos no comprenosete.com.br Ingressos no comprenosete.com.br Almosa, em claws.com.br